Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô com a Hunting Horn aqui, feita com partes do Theostra. É a Theostra's Typo, né? Com 936 de ataque, 420 de status blast, uma afiação azul bem pequena, mas uma afiação verde bem considerável ali, né? Nela eu tenho aqui as skills normais, né? Que é o Self Improvement, que tem em todas as Hunting Horn. Eu tenho o Snow Mood Negated, né? Que nega esses status. Eu tenho também o Abnormal Status Ataki Boost, que vai melhorar ali o meu status, né? Vai dar um boost ali no meu status. Eu tenho o Abnormal Status Negated, que nega ali caso eu tome algum status negativo. E eu tenho também o Divine Protection, né? Eu tenho todos esses buffs. O Divine Protection, ele aumenta a minha defesa em alguns momentos da quest, né? Às vezes quando eu tomar um dano, eu vou tomar um dano diminuído. Tomar menos dano, né? No caso. Eu tô com o set aqui do Bonnie, galera. Esse set aqui é muito bom pro Hunting Horn, que ele já vem com o Horn Maestro, né? Que é a skill que ela diminui. Na verdade, ela aumenta o tempo dos buffs do Hunting Horn, né? Então eu vou ter um pouquinho mais de tempo aí pra poder trabalhar com esses buffs. Defense Up eu coloquei aqui por causa do Talismã, né? Pra aumentar um pouquinho a minha defesa. Eu tenho Knockout King, que ajuda a dar stun no monstro, né? O monstro vai tomar stun um pouquinho mais rápido. E eu tenho aqui, galera, a Perception que eu coloquei, que é o Capturiguru, né? Que se eu marcar o monstro com uma paintball, eu posso saber quando ele vai estar pronto pra ser capturado, né? Essa quest que a gente veio fazer é uma quest bem complicadinha, né? E eu resolvi colocar esse skill aí já pra capturar o monstro mesmo, né? Porque ele é bem chato. Vamos lá, galera. Vamos atrás do Iangaruga, né? Dessa vez a gente vai enfrentar o Iangaruga de Hygge Hank, né? Vamos lá. Tipo, essa quest aí, pessoal. Deixa eu ver se eu tenho Pyro aqui. Caramba, não tem. Aqui também não. É. Parece que eu vou ter que ir sem o Pyro mesmo, né? Mas eu vou colocar defesa, porque esse bicho é um pouco chato. Ele pode dar um dano bem avançado. E a armadura que eu tô, que é a Bonnie, ela é uma armadura bem inicial. É, realmente não temos o Pyro, né? Então eu vou colocar um buff qualquer aqui que me ajude um pouco. Então vamos embora. É uma pena não ter o Pyro, porque o Pyro ia aumentar ali também o Blast, né? Vai conseguir o Moxie e Heroics. O Moxie aí, no caso, é caso eu tome muito dano ali, eu não tomo Hit-Kill, né? Se eu morrer e o monstro tirar mais de 70% de vida ali, eu não tomaria um Hit-Kill, né? Eu ficaria com 1 de vida ali, né? No caso. Beleza? First Shade. 3 First Shade. 2 First Shade mais, né? Que seria como se fosse uma Mega Potion. Vamos lá. 1 Ration. 2 Ration. Tá bom. Vamos aqui pra essa última pilha aqui. Eu já entrei nessa quest algumas vezes pra ver como é que é um pouquinho, né? Porque faz tempo que eu não enfrento o Yangaruga, então eu entrei pra me dar uma pequena treinada, né? Entrei duas vezes aí. Eu já achei uma estratégia que pode ser bem eficaz, então a gente vai... Eu vou colocar ela em prática agora, né? Vamos pra cá. Tem esse mapa e tem mais um outro, né? Ele fica ali no terceiro mapa ali de início, né? E depois ele vem pra esse mapa aqui, que é o segundo, né? Vamos ver se eu consigo dar os buffs rapidinho. Pra não dar tempo dele sair de lá, né? Porque eu gosto de enfrentar ele lá. Lá você tem mais possibilidade também de dar Mount, né? Você vê que eu não vou focar muito em Mount, não. O Yangaruga é muito fraco na cabeça. Vamos dar os buffs aqui. Ai, cara. Apertei o botão errado. Vou fazer de novo. Querendo ir rápido, eu já ainda tô errando. Beleza. Ó lá, eu tô olhando pra cá porque os bichinhos me veem e eles vêm me pegar, ó. Eles tão vindo ali, ó. Eles descem ali pra poder me pegar. Fiz um buff normal aqui, que é o Self Improvement. Agora eu vou fazer o buff que é pra negar status negativo, né? Abnormal status negated. Deixa eu ver como é que é o Divine Protection. Eu vou fazer o Divine Protection, hein, galera. Beleza. Eu faço certinho aqui o do buff, né? Já matando os bichinhos pra eles não me tacarem debuff. Eles podem tacar ali uma espécie de gás, né? Eu vou fazer um cuspe deles e diminui ali a minha defesa elemental, né? Você vê que o monstro aí... Ah, você vê que ele tem sim, ele tem Fireball. Ele tá aí, o Yangaruga, né? Pra quem conhece ele das outras versões, né? Nos Hunter Freedom Knight ali. Não tem na terceira geração, né? Infelizmente, um monstro que eu acho muito legal, pessoal. Esse aí, ele tá sem uma orelha, né? Esse Yangaruga, caso... Não sei se vocês sabem, mas no Freedom... Você tem um Yangaruga desse, que tá sem uma orelha, né? Ele só tem uma orelha e ele é... Ai, meu Deus. Caramba. Ele é... Lá no Freedom, ele é... Meu Deus, como não pegou isso? Nossa, já comecei apanhando legal aqui. Acho que não consegui nem falar direito o que eu tô querendo. Lá no Freedom, pessoal, ele é considerado promissional. Se fosse um Elder Dragon, né? Que você faz uma quest que você... Simplesmente foge dele, né? Você não... Quer dizer, ele foge, né? Você não consegue finalizar ele numa quest só. Ele é realmente muito forte. A ideia aqui é eu bater bastante pra apontar mais com as explosões, né? O dano físico não vai ser muito grande, porque... Ele tem uma boa fraqueza na cabeça e na ponta do rabo, né? Mas a maior parte do corpo dele aí é bem resistente, né? Vou pular aqui. Olha a cara. Ai, caramba. Dei o golpe pulado errado. Vamos dar mais um aqui. Opa! Tomou frente... Ah, de novo! Tem que pegar a mão de ser afobado. Tem que ir na calma. Vamos bater tranquilamente aqui nele. Um golpe besta vai tomar golpe. Opa! Outro golpe besta vai tomar mais um. O bom disso é que... Opa! Nossa, dei sorte. Nossa, dei uma explosão, amigo. Ah, eu comecei apanhando, mas agora eu já estou começando a pegar as manhas aqui, né? Nossa senhora! Vamos fazer aqui. Eu sabia querendo deixar. Ele é bem agressivo, né? Ele já vai levantar ali dando... Hum... Tem que tomar cuidado. Pera aí. Tem que tomar cuidado. Eu adoro perseguir, ó. Vamos lá. Priorizar aqui o healing agora. Olha só. Ele focou o offline ali, né? Porque eu estava indo na direção do offline. Se eu continuo... Eu tomei esse golpe aí. Vamos lá. Vamos voltar aqui a pressão. É... Hum... Beleza. Consegui escapar. Escapei. Já virei dando o golpe. Então lá. Pegou ali um pouquinho o Poison. Eu estou com o buff de status negated, mas eu acho que deve ter acabado já, né? Deve ser pouco tempo esse buff aí, né? Da Hunting Royale. Não era para eu ter pego isso daí, né? Droga. Errei o lado. Acertei a esquiva, mas errei o lado. Hum... Estou apanhando muito desse golpe dele, mano. Esse golpe dele é muito chato. Ele está cansado já. O Hunting Horn, ele faz dano de KO, mas ele também faz dano de Exhaust, né? Olha lá. E também... Opa. Maravilha. Vamos ver se eu posiciono aqui na frente e pego na cabeça. Está ótimo. Já quebrou alguma coisa. Mais uma. Opa! Maravilha. O que eu estava procurando aí, ó. Vamos lá. Beleza. O bom é que, assim, além de eu dar o dano, que o dano é muito bom desse Hunting Horn, eu ainda tenho o Blast, né? É muito Blast que tem esse aqui, né? Está acumulando ali. Explodiu. Eu vi que estava vermelho já. Eu vi que estava vermelho já. Estava vermelho ou laranja. Esquivei. Ótimo. Você tem que esquivar bem na hora que ele te libera ali, né? Porque, no caso, você toma o vento. Depois que você retorna do vento, você já tem que soltar isso daí. Cara. Espera ele embora. Chegou. Ótimo. O que vem na hora errada? Para com isso. Espera aí. Muita calma nessa hora. Opa, opa. Está bem agressivo. Toma com cuidado, porque eu não quero tomar aquela bicada dele, não. Ixi, eu vou tomar. Vamos embora. Ah, maravilha. Opa. Aí. Ótimo. Eu estou esquivando bem até dos golpes. Olha lá a bicada. Querendo ou não, a hora você toma, meu. A não ser que você espere realmente ele fazer um golpe para depois você atacar. Mas tem que ser um golpe... Você sabe que ele demora para se recuperar, né? Voltou lá no meu short ali. Os dois fillines, na verdade. Vamos lá. Vou tentar refazer aqui o golpe, pelo menos o golpe de não rebater no monstro, né? Ele tem uma pele muito dura. Porém, agora eu não vou rebater, né? Olha lá. Esse é o ataque mais chato do Hugo. Eu acho que é o ataque mais chato, né? Muita gente vai falar que é a rabada que ele dá depois de... Opa, peraí, peraí. Vou aproveitar essa chance. Beleza. Já pegou bastante dano ali. Ainda levou uma explosão na cabeça. Isso vale muito, né, pessoal? Deu para bater legal nele aqui, né? Mais do que eu imaginava. Agora eu vou refazer todos os buffs aqui. Utilizar aqui o Ration para aumentar minha estamina. Vamos preparar tudo aqui, né? O que eu vou fazer aqui? Já está quase pronto ali. Esse Abnormal Status Negated, eu vou dar um Extended nele, né? Aumentar um pouquinho a duração também. Mesmo fazendo o buff aqui e tendo a skill de Maestro, ele acabou bem rápido, né? Eu estava batendo, eu acabei tomando o Poison. Não era para eu tomar o Poison. Dá uma olhadinha aqui no caderno de notas, né? Roxo, laranja, roxo e agora o azul. Beleza. Isso daí é o Divine Protection, né? Para me proteger de alguns Goffs dele aí, né? Principalmente essa bicada que ele dá que dá muito dano, né? Vamos lá. Demora bastante tempo aí só preparando os buffs mesmo, né? Que a gente enrola. Vamos lá. Estou com um ataque bom, com 1.102 de ataque ali. Está ótimo. Sem contar o Blast, né? Também. Então, essa Rash Royne aqui é realmente muito boa. Se eu consigo cegar ele. Opa, cegou. Ótimo. Vamos ver se ele coopera agora, né? Tem vezes que ele... Tem vezes que ele... Ah, gritou. Bicada. Vai tomar mais uma. Gritou. Bicada. A gente ia acertar um golpe melhor no bico, mas não pegou no bico, né? Pegou na pata. Perto de explodir, ó. Já está vermelho. Pegar status aí eu acho que explode. Pegou, mas não explodiu ainda. Não, não, não. Não era para fazer isso. Apertei o botão sem querer. Muita calma, muita calma. Espera. Nossa, foi instantâneo. Se recuperou já dando outro golpe já. É que ele está... Mano do céu. Não, 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 não. Não pode ficar no canto com esse bicho aqui nem ferrando. Ele adora combate você ficar no canto. Beleza. Olha aqui, troll. Você pode ver que agora eu não tomei o status, ó. Fica quieto. Beleza. Fica quieto. Olha isso. Eu estou com a impressão de que esse monstro está próximo de ser capturado, pessoal. Eu esqueci de marcar ele. Vamos só terminar essa sequência aqui. Mano. Vamos encher aqui o golpe normal. Pelo menos esse. Pelo menos esse. A hora estendida é nele, né? Vamos lá. Opa. Eu fugi um pouco para trás, né? Na verdade. Olha, sentiu. Nossa. Virou tudo ali, né? Muita calma nessa hora. Vamos priorizar aqui a vida. Vai que eu fico estunado. Olha, ele resolveu descansar justo agora, mano. O que é da mãe, mano? Tá cansadão, ó. Só aproveitar. Estou olhando aqui para ver a hora que vai sair a explosão. Opa. Beleza. Beleza. Tomou na cara. Vixe, saiu fora de novo. Estou com o pressentimento que esse monstro já está pronto, pessoal. Deixa eu só dar uma olhada aqui primeiro. Vamos carregar aqui o que tem que recarregar, né? Afiar. A lâmina da arma aqui não tem lâmina, mas tudo bem. Vou tocar uma paintball nele aqui para me dar uma olhada. Lá está ele. A fireball. Ela faz até o barulho, né? Passando assim. Calma, calma. Deixa eu tacar uma paintball aqui. Ótimo. Ih, está pronto. Está pronto para ser capturado. Vou preparar aqui a trap. Vamos finalizar logo essa quest, né? Esse bicho é bem chato mesmo, ainda mais quando ele fica no final. Nossa, eu trouxe todas duas tank bombas. Eu não posso errar. Uma. Duas. Está aí. Finalizamos aí o Yangaruga. Uma quest mais tranquila do que eu imaginava. Tomar aquelas bicadas lá é meio que normal aí, porque eu gosto de jogar num estilo bem agressivo. E não tem como você ser tão muito agressivo. Quer dizer, tem na verdade, né? Mas eu não tenho equipamento suficiente para ser agressivo. E dar todos os stagger necessários, deixar ele tonto e tudo mais, né? Eu podia ter usado mais flash bomb ali também, ia me ajudar bastante. Às vezes atrapalha, como vocês viram a hora que ele ficou só correndo, né? Do meu ataque. Mas, na maioria das vezes, eu acho que ajuda bastante aí tacar uma flash bomb nele, né? Principalmente se você tiver de gunner aí. Taca uma flash bomb, não se importa se ele se move. Você pode atirar onde ele estiver, né? Uma quest bem tranquila, pessoal. Vamos voltar para a vila e ver o que tem para falar. Essa quest aqui, ela não faz parte da história principal. Ela é uma subquest, né? No caso, eu peguei ela com o guarda que fica guardando ali o... 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 O Hound Rank G, na verdade, né? Ali é aquela subida para o Hound Rank G. Então, vamos lá conversar com ele. Certeza que ele vai ter alguma coisa para falar. Só dando uma... Uma entrada aí no que ele tinha dito. Ele queria muito ver o Yangaruga, né? Que ele tinha ouvido falar bastante. Só que como ele trabalha ali, ele tem que ficar aqui. Ele não conseguiu, né? E aí ele pediu para eu ir lá ver. Vamos dar o que ele tem para falar. Você viu o Yangaruga? Você viu ele, o Yangaruga? Você conseguiu. Maravilhoso. Por favor, me diga como que ele era, né? Sim. Nossa, ele tinha um grito sônico. Você disse? Nossa, um rabo venenoso. Fascinante. Estou impressionado aí, né? Infelizmente, ele não pôde ver. Ele parece mais medonho do que eu jamais imaginei. Eu espero que algum dia eu seja sortudo o suficiente para ver essa besta por mim mesmo, né? Se você encontrar essa besta novamente, você vai me dizer tudo sobre ele, não vai? É, acho que sim, né? Bom, finalizamos aqui, né? Eu achei que ele ia falar alguma coisa a mais, mas já finalizou. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da caçada do Yangaruga, né? Se gostou, deixe um like aí e se inscreva no canal, caso eu queira acompanhar essa série e outras também aí, né? Bom, pessoal, nos vemos aí na próxima caçada. Já estamos perto de finalizar a série. Espero que vocês estejam gostando. Então é isso, pessoal. Até a próxima caçada. Falou! Fui!